Capítulo 649, Movimento Tradução, GP Revisão, Rafaels Um aglomerado de luz dourada permanecia no fundo do escuro rio de pílulas e parecia extremamente deslumbrante. No entanto, no fundo do rio de pílulas, que foi preenchido com uma pressão assustadora, apenas um aglomerado de luz dourada explodiria com pouca frequência e formaria bolhas de ar douradas, que emitiam um leve som claro no processo. Pode-se ver vagamente uma figura sentada dentro da densa luz dourada que tinha alguns metros de altura. O viscoso tinirvana dourado em torno de seu corpo era exatamente como numerosos riachos de água que continuamente se infiltraram naquela figura. Um leve zumbido apareceu discretamente. Depois de um olhar mais observador no aglomerado de luz, a figura finalmente se tornava clara. Escamas verdes refletiam uma leve luz verde. No entanto, pôde-se ver vagamente uma cor vermelha brilhante nos espaços entre as escamas. Um pequeno cheiro sangrento emergiu de dentro. Lindó já havia se sentado por três dias no fundo do rio de pílulas. Durante esses três dias, a pressão à sua volta tornou-se cada vez mais forte. Essa situação era como se a pressão de todo o rio de pílulas se reunisse gradualmente em direção a ele. Essa pressão crescente e interminável era suficiente para causar medo. Diante dessa pressão cada vez mais aterradora, os poros do corpo inteiro de Lindó ainda eram gradualmente pressionados pela grande força, até que traços de sangue saíam de todos os seus poros. Embora ele não estivesse seriamente ferido, a pressão continuamente crescente alcançaria definitivamente um grau assustador, se isso continuasse. Neste momento, Lindó finalmente percebeu o quão grande era o preço que ele deveria pagar se quisesse absorver com sucesso todo o tinirvana dourado no fundo deste rio de pílulas. Aquela pressão cada vez mais aterrorizante era algo que até mesmo ele, que praticava a habilidade de materialização do dragão celestial verde, não se atreveu a subestimar. Embora a pressão fosse assustadora, Lindó também colheu muitos benefícios durante esses três dias. Enquanto traços do tinirvana dourado entravam em seu corpo, ele podia sentir claramente que seu corpo físico também estava gradualmente sendo fortalecido e que o temperamento se originava de dentro. Até mesmo seu sangue e carne pareciam ser nutridos com força. Após o fortalecimento do corpo físico, o poder Yuan que fluía dentro dos canais internos de Lindó também se tornou cada vez mais poderoso. Era como a água do rio que passava assobiando. Ondas após ondas de energia incomumente poderosa foram direcionadas para todos os membros e ossos de Lindó. Lindó podia sentir claramente que o fortalecimento de seu poder Yuan durante esses três curtos dias, poderia ser comparável a dez vezes mais do que seu treinamento normal. Este era um número assustador. No entanto, não foi excessivamente incrível. O tinirvana dourado era algo que era aglomerado do tinirvana extremamente puro. O tinirvana que estava contido em apenas um pequeno traço dele, seria capaz de comparar com o resultado do treinamento de uma pessoa comum em um dia. É claro que, com o fortalecimento do corpo físico e do poder Yuan, a coisa que realmente surpreendeu Lindó foi o outro assunto que ocorreu. Havia um grande número de coisas no Dantian de Lindó. O que ocupava o meio era um Yuan dan do tamanho de um punho. O Yuan dan estava girando lentamente e engolindo continuamente o vasto e poderoso poder Yuan. Acima do Yuan dan, havia um grande aglomerado de ti colorido de verde. Os rugidos de dragão eram continuamente emitidos de dentro. A aura se agitou e vagamente se juntou em uma forma crescente de dragão. Esse aglomerado de ti verde era naturalmente o ti do dragão celestial que Tiji havia deixado para trás. Era selvagem e violento demais, e Lindó não conseguiu absorvê-lo completamente. Tudo o que ele pôde fazer foi gradualmente controlá-lo através da habilidade de materialização do dragão celestial verde e permitir que a aura do dragão celeste se fundisse naturalmente em seu corpo. No fundo do Yuan dan havia uma luz dourada fluindo. Havia uma ondulação extremamente misteriosa presente na luz dourada. Este era o ti do espírito Yuan que ele obteve depois de engolir o espírito Yuan dentro do corpo de Lin Langtian. De um certo ponto de vista, o ti nirvana dourado que Lindó estava absorvendo atualmente poderia ser considerado o mesmo tipo de energia. Lindó claramente não entendia a utilidade do ti espírito Yuan, que não era algo que ele pudesse controlar em seu nível. Por isso, ele sempre o colocou dentro de seu dantian enquanto esperava que sua força avançasse antes de controlá-lo no futuro. Esse era o plano de Lindó. No entanto, durante estes três dias em que ele absorveu o ti nirvana dourado, ele descobriu que cada vez que ele absorvia um pouco do ti nirvana dourado, haveria alguma luz dourada em seu dantian que se fundia com este ti espírito Yuan, fortalecendo gradualmente o último no processo. Este evento também fez Lindó ficar um pouco chocado. Este ti espírito Yuan era afinal algo que pertencia ao espírito Yuan. Embora Lindó acreditasse que ele já havia erodido toda a consciência dentro dele, essa ocorrência ainda fazia com que ele se sentisse um pouco desconfortável. Felizmente, quando o ti espírito Yuan ficou mais forte, ele não se libertou de seu controle. Apenas a luz dourada ficou mais brilhante a cada dia. A luz dourada originalmente um tanto ilusória também se tornou muito mais corpórea. Lindó foi capaz de sentir uma flutuação poderosa dentro deste aglomerado de ti espírito Yuan. Este tipo de flutuação teve alguma diferença em relação ao poder Yuan. No entanto, Lindó podia sentir que esse ti do espírito Yuan parecia possuir uma força letal extremamente chocante. Eu quero ver exatamente o que você está pensando em fazer. A mente de Lindó observou aquele aglomerado de ti do Yuan espírito enquanto resmungava em seu coração. O interior de seu corpo possuía o misterioso talismã de pedra e o símbolo ancestral devorador que o guardava. Até mesmo seu Dantian possuía a antiga formação do universo. Por isso, ele não acreditava que essa coisa pudesse se comportar mal em seu corpo. O tempo fluía silenciosamente dentro desse fundo silencioso do rio de pílulas. Em um piscar de olhos, cinco dias já haviam passado. Durante esses cinco dias, o fundo do rio de pílulas continuou a permanecer em silêncio enquanto a periferia do rio de pílulas ficava extremamente animada. Um grande grupo de discípulos do Salão Desolado estava reunido na plataforma do rio. Um grande número de pessoas também estava em algumas das plataformas ao redor do rio de pílulas. Embora a maioria deles estivesse treinando, seus olhos estavam todos reunidos em uma direção sem nenhum acordo prévio. Aquele lugar já havia se tornado uma zona isolada com um redemoinho sobre ele. Seus olhos estavam cheios de surpresa. Isso porque Lindó já havia permanecido no fundo do rio de pílulas por cinco dias. Além disso, ele não mostrou sinais de sair do rio. Os discípulos do Salão Desolado estavam claramente conscientes do que esse tempo representava. Atualmente, um dos quatro discípulos cinears diretos do Salão Desolado, Feiyun, foi capaz de aguentar por quatro dias antes de ser incapaz de suportar a pressão e sair do rio enquanto recebia a imersão do centro do rio de pílulas no ano passado. Além disso, ele estava coberto de sangue fresco e parecia excepcionalmente miserável quando saiu. No entanto, o tempo que Lindó tinha suportado já havia excedido esse tempo. Isso não significa que a determinação de Lindó era ainda mais forte do que Feiyun. Se este era realmente o caso, parecia que o Salão Desolado iria produzir outra pessoa assustadora. Além disso, essa pessoa assustadora acabara de entrar no Salão Desolado. As figuras de Shenzhen e Udeio não se moveram acima do rio de pílulas. No entanto, seus olhos estavam trancados no redemoinho abaixo. Suas expressões estavam se tornando um pouco sérias. Aquele sujeitinho é realmente capaz de suportar. Udeio acariciou sua barba. Sua voz continha uma nota alegre e feliz que não podia ser escondida. Durando por cinco dias. Ele poderia ser considerado acima da média entre os discípulos dos quatro salões quando se trata de receber a imersão na fonte do rio de pílulas. Shenzhen também sorriu. Naturalmente, o mais importante era que Lindó ainda não mostrava sinais de sair do rio de pílulas, apesar de já ter sofrido cinco dias. Em outras palavras, isso significava que ele ainda poderia continuar. Confiando em sua capacidade excepcional, Shenzhen foi capaz de sentir vagamente a aura abscura no final do redemoinho. Este rio de pílulas é único. A pressão abaixo se tornará cada vez mais assustadora a cada dia. Esses últimos dias são realmente os mais difíceis de suportar. Udeio disse suavemente. Vamos apenas esperar. Enquanto esse sujeitinho for capaz de aguentar por mais três dias, seu resultado será igual àquela garota xiauxial, Shenzhen disse sorrindo. Udeio assentiu levemente. Três dias podem parecer muito curtos, mas para Lindó, que estava no fundo do rio de pílulas, era provável que ele tivesse que pagar um alto preço. Se ele poderia aguentar dependeria de sua própria habilidade. O tempo passou um dia de cada vez sob a grande expectativa dos muitos discípulos do salão desolado. A atmosfera do salão desolado também subiu repentinamente com o passar do tempo. Alguns dos discípulos diretos que costumavam fazer um retiro e treinar amargamente também estavam perturbados. Finalmente, eles saíram de seu retiro e se aglomeraram ao redor do rio de pílulas. Quando Lindó entrou no sétimo dia dentro do rio de pílulas, essa notícia foi espalhada por toda parte. Alguns dos discípulos dos outros três salões também ouviram falar disso. Imediatamente, o salão desolado ficou animado. Os discípulos dos outros três salões ocasionalmente se apressavam. Afinal, ser capaz de receber a imersão na fonte do rio de pílulas e suportá-la por sete dias era algo que apenas alguns raros idosos poderiam alcançar. Além disso, a coisa que realmente fez com que seus corações ficassem abalados era como o redemoinho ainda estava completamente calmo quando o sétimo dia chegou e não houve a menor atividade. O companheiro profundamente dentro do rio de pílulas não mostrou sinais de sair. Olhando para a situação na frente deles, parecia que Lindó provavelmente duraria até o oitavo dia. Este resultado era algo que apenas a irmã mais velha Ixiauxial, entre a geração mais jovem da atual seita do Dayo, alcançou. Será que esse novo discípulo, que havia se juntado ao salão desolado por apenas alguns dias, era realmente tão talentoso quanto aquela irmã mais velha? Os rostos de um grande número de discípulos mudaram um pouco quando pensaram nisso. Essa nova pessoa, que havia se tornado o campeão da Guerra dos Sem Impérios, realmente parecia ter alguma habilidade. O oitavo dia finalmente chegou enquanto essas muitas pessoas esperavam em silêncio. Depois disso, toda a seita do Dayo começou a mostrar sinais de ebulição por causa disso. No entanto, esta ebulição não durou muito tempo quando todos ficaram estranhamente quietos. Isso foi porque descobriram que... Lindó ainda não mostrou sinais de aparecer.